Espaço existente há 32 anos e a servir com qualidade. Ficou classificado em primeiro lugar no país em 2008 pela revista Sábado. Especializado em marisco, tendo também uma variedade enorme de peixe, como por exemplo rubalo, cherne, linguado, pescada, rodovalho e polvo. Nas carnes, o vazio e o lombo. Recomenda-se o arroz de marisco. Sala para fumadores e não fumadores. Capacidade de 110 lugares. Encerra à quarta-feira.